Feitosa está fazendo de tudo pra conquistar o coração de Slame. Tô com uma surpresinha aqui pra você. É, tá melhorando. O que que é? Olha aqui é... E quem não vai gostar nada disso é Dona Diva. Tô na casa dos 30, né mãe? Tá na hora mesmo de começar a pensar e me aquietar, né? Ah, mas que não seja que essa lambida dessa Slame arrume pelo menos uma moça que preste. E por falar em alguém que preste, todo mundo de Vila Isabel quer conhecer a tão falada Creuza. Essa é a Creuza. Hoje, América.